MÚSICA MÚSICA Vamos lá gente, agora vocês vão ver como se joga esse jogo. MÚSICA Você gravou esse, né? Pelo amor de Deus! Não vale! MÚSICA Essa é a primeira vez que ela está jogando polícia. MÚSICA Ponto vocês estão aqui e a ideia nossa foi realmente fazer uma coisa que fosse mais leve, mais divertida e a gente que usa de repente a web para poder colocar as nossas ideias. No final assim são pessoas que estão juntas e que é bacana a gente promover uma oportunidade da gente se relacionar e se encontrar. Então a gente pensou que fosse uma coisa divertida, vamos fazer jogar o boliche, uma coisa que a gente se diverte e se integra que eu acho que é bacana. É um prazer fazer esse tipo de evento, onde a gente se nivela por baixo, todo mundo mostrando a sua falta de habilidades aqui na pista de boliche. Só falando rapidamente sobre o Mercado Livre, esse ano a gente comemorou 10 anos, então acho que é motivo da gente celebrar, celebrar aqui com vocês uma década de existência. O Mercado Livre tem o prazer de recebê-los em qualquer oportunidade para que conheçam um pouco mais do que é o dia a dia da nossa estrutura. A gente tem um escritório aqui em São Paulo e dois em Alphaville, somos mais de 400 colaboradores aqui no Brasil, uma equipe bem jovem, mas também bem experiente de internet. Como o Stelio falou, são muitos colaboradores inclusive que trabalham na empresa há mais de 10, 9 anos. O meu amigo secreto é uma blogueira. É uma dica para começar, é um cara que eu conheço há uns 2 anos, 3 anos. E que pelo jeito ele gosta muito de séries, de coisa nerd, pediu vários DVDs. Eu adivinhei de cara quando ele falou que o meu amigo secreto é um blogueiro que ele conhece há um pouco de tempo, porque tem dois blogueiros que ele conhece aqui, um sou eu e o outro é o Henrique. E eu tirei o Henrique... Então a gente ia para o Henrique, hoje não vai ser retirada. Beleza? Não precisa ficar falando mais nada. Praticamente assim, cara. Obrigado. As duas pessoas pediram séries, né? Que pediram séries também, né? É um cara que gosta muito de séries. Sopranos, temporada completa. Pra manter o Belvisco. Estrei導く. Olá. Poder clube do Knife. Há uma vez que fala 미리 que fala com o Henrique Francesco. Can you feel it?